O resultado da solicitação da isenção da taxa de inscrição do Enem já está disponível e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e antes de falar sobre a solicitação da taxa de inscrição do Enem, queria lembrar vocês sobre o e-book que eu lancei de matemática para o Enem. Se você vai fazer o Enem e quer tirar mais de 700 pontos de matemática, acesse o link aqui na descrição que eu lancei um e-book com dicas e estratégias para você conseguir tirar pelo menos 700 pontos. Você pode até tirar mais de 800 pontos, basta se dedicar bastante e utilizar este e-book. Então, gurizada, hoje, dia 9 de junho, saiu o resultado da solicitação da taxa de inscrição do Enem de 2021. Se você solicitou, para você conseguir acessar o seu resultado, basta você fazer login na página do participante e acessar e você vai poder ver se você conseguiu a isenção e se você não conseguiu a isenção. Caso você não conseguiu a isenção, vai aparecer a lista de motivos para você não ter conseguido a isenção. Se você não conseguiu justificar, caso você tenha faltado ano passado e não conseguiu justificar, no caso, também, se você não se enquadra no perfil do Enem, no caso, não está no último ano do ensino médio, não tem uma renda adequada e tudo mais. Os motivos vão estar aparecendo caso você não tenha conseguido a sua isenção. Se você conseguiu a isenção, vai aparecer tudo normal. Se você não conseguiu, vai estar aparecendo os motivos para você não ter conseguido a isenção. Caso você não conseguiu a isenção, fica tranquilo que você ainda vai ter uma outra chance. Entre os dias 14 a 18 de junho, ou seja, 14 do 6 a 18 do 6, você vai poder entrar com recurso. Então, por exemplo, se você não conseguiu justificar, você vai ter uma possibilidade de poder justificar de novo. Se apareceu lá que você não está no último ano do ensino médio, você pode mostrar, comprovar através de um documento que você está no último ano do ensino médio. Então, caso você não tenha conseguido a isenção e você pode entrar com recurso, é entre os dias 14 do 6 a 18 do 6 para estar fazendo aí este recurso. Então, é esse o prazo e você vai ter que entrar com recurso de acordo com aqueles motivos listados para que você não conseguiu a sua isenção. Depois disso, no dia 25 do 6 vai ser divulgado o resultado final de quem conseguiu a isenção e de quem não conseguiu a isenção, incluindo aquelas pessoas que já haviam conseguido e aquelas pessoas que entraram com recurso. Então, se você entrou com recurso e deu tudo certo, no dia 25 você é resultado positivo. Se você entrou com recurso e não conseguiu, no dia 25 sai o resultado negativo. A respeito aí da inscrição, todo mundo tem que se inscrever, inclusive quem conseguiu a isenção e quem não conseguiu a isenção. Todo mundo tem que se inscrever. Se você foi isento, você não precisa pagar a taxa. Se você não for isento, você tem que se inscrever e pagar a taxa de inscrição. As inscrições são do dia 30 do 6 a 14 do 7. Então, esse é o prazo das inscrições do Enem. 30 do 6 a 14 do 7. Para quem tem que pagar a taxa, é até dia 19 do 7 para estar pagando a taxa de inscrição do Enem de 2021, caso você não tenha conseguido a isenção e também nem tentou a isenção. Então, esse é o prazo. 30 do 6 a 14 do 7 as inscrições e até dia 19 do 7 para pagar a taxa de inscrição. Mais uma vez, todos devem se inscrever, inclusive quem foi isento. Quem não foi isento pode se inscrever, mas daí tem que pagar a taxa de R$85. Então, é basicamente isso. Lembrando mais uma vez vocês sobre o meu e-book. Se você vai fazer o Enem e quer conseguir um ótimo desempenho, um ótimo resultado em matemática, acesse esse e-book. A gente está com um cupom de descontos de 50% para os 100 primeiros que compraram. Então, quem adquirir entre os 100 primeiros vai conseguir 50% de desconto. Link na descrição e também no comentário fixado. Vai lá e compra que está acabando os 100 primeiros. Então, é isso, gurizada. Qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui embaixo nos comentários, que com certeza estará esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder o vídeo e nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram os estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho